E aí Todas. Eu não sei se está funcionando para um vídeo de rã, mas provavelmente está funcionando para um vídeo de rã. E eu tenho que ter instalado um vídeo de rã testa. Eu vou só jogar a semana 4, que foi o que eu mais gostei. Eu estava sem ideias de modos, aí eu peguei umas ideias de modos antigas, e eu vou tentar estupar, que eu tinha. Já dá para ver o que ficou. Esse vídeo fica muito grande. Então bora mostrar semana 3, que foi o que eu gostei bastante. Eu vou tentar mostrar todas as semanas para mostrar para você estar no dueto. Essa é semana 3. É um vídeo rã testa mesmo, tá? Eu não vou fazer antigamente. Eu gostei do tutorial. Mesmo que eu não faça muita diferença, mas eu quero. 3, 2, 1, 4. Com certeza esse... Esse negócio que eu fiz está funcionando para um ponto e cinco digita a mais. Com certeza. Mas um vídeo de rã só eu não sei. Mas testa. Cada vez esteja. Eu vou te matar aqui. Vamos mostrar a semana 1, 2, 5 e a 6 Vamos mostrar a 6 A gente também tem dueto Agora vamos mostrar a semana 5 3, 2, 1, stop! Vamos mostrar a semana 5 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, stop! Semana 2 Tirei o cenário Sério, esse vai só ter muito, muita chance de separar um de ter de rã! Para preparar um de ter de rã! 3, 2, 1, stop! 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 2, 1, stop! 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, stop! E lá